No quadro Transparência, um tema que incomoda a todos os empresários do Brasil e é claro o cidadão que no final das contas é o que vai pagar o preço, vai doer no bolso do cidadão. E os jovens empresários resolveram se reunir para debater esse assunto. Veja essa matéria, liberdade de impostos com jovens empresários. Paulo Sommuth, presidente da Brasel Nacional. Paulo, qual a importância de eventos assim? Na verdade, o brasileiro tem que se engajar mais naquilo que ele junta que é importante. Nós reclamamos de muitas coisas e atuamos muito pouco. Então, o grande lance desse evento é dar destaque, mobilizar a sociedade brasileira em torno de um tema que está incomodando todo mundo. Então, 40% do PIB brasileiro é hoje imposto. Então, nós trabalhamos boa parte do ano, até o finalzinho de maio, só para pagar imposto, porque é muito bom. Isso é um absurdo. Agora, Paulo, o que parece é que no setor de alimento a incidência é muito maior. Na verdade, nós temos uma atividade muito tributada. Por exemplo, a bebida é muito tributada. Infelizmente, no Brasil, a mão de obra ainda é muito tributada. Então, quando você tem uma ideia, o preço do produto, em média, no cardápio, você paga 50% a mais do que seria o preço sem imposto. Um produto hoje que vende a 20 reais, um prato, ele é comercializado a 30 por conta do imposto. Um terço do preço total é só de imposto, o que é muito pesado. Principalmente considerando que é um produto básico que as pessoas precisam para trabalhar, para existir. Não estamos falando de lazer. Não existe o ficado sem alimento, né, Paulo? Não, não tem jeito. Agora, vocês têm três anos de movimento, não é isso? Como você avalia a situação desse projeto nesses três anos? Olha, nós temos tido um aumento do engajamento, né? O cidadão brasileiro, como eu disse, ele reclama muito no boutiquim, né, no boteco, no restaurante, mas vai pouco à rua, né? E o engajamento dos empresários também é muito baixo. Não sei se resquício da nossa ditadura, todo mundo tem muito medo de se manifestar. Mas esse ano, nós estamos quebrando o recorde, nós estamos com 200 restaurantes participando do evento em todo o país. O Brasil inteiro. Há uma redução enorme do medo de se expor, de defender uma causa. E realmente a indignação com a carga tributária está muito elevada. Paulo, agora, por favor, um recado super pontual para os nossos empresários que estão assistindo aqui em Brasília. Como que eles podem participar, a importância disso? Olha, é muito importante, né, no dia 25, que é o dia nacional da defesa do contribuinte, né, da transparência, que você ofereça um prato no seu restaurante com 32% de desconto, que é a carga média de tributos que nós pagamos. E é especialmente importante que isso seja bem divulgado, porque o consumidor não tem percepção do imposto. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, em Europa, onde o imposto é posto de maneira destacada na conta, aqui não. Nós pagamos uma carga tributária muito elevada, toda embutida no preço dos produtos. Então, dar ciência ao cidadão do quanto que ele está pagando de imposto é fundamental. E é uma contribuição importante que o dono do restaurante e a equipe, né, os garçons podem dar ao movimento e à sociedade. Obrigada, Paulo. O programa Tendências e Negócios agradece demais a sua entrevista. E esperamos que seja um sucesso o seu projeto e que ano que vem a gente possa também estar divulgando um projeto tão especial que, na verdade, ajuda não só os empresários, como a qualquer cidadão comum. Obrigada. Obrigado. O LMS Sistema de Gestão e Aprendizagem da WebAula apresenta a interface de uso mais intuitiva do mercado. Além de disponibilizar acesso aos cursos online, possui funcionalidades que propiciam aos alunos acessarem o conhecimento e assimilar-o de forma fácil e colaborativa, como acesso a vídeos e canais de WebTV, gerenciamento de comunidades virtuais de aprendizagem, debates em fóruns virtuais e votação em enquetes, leitura de notícias e acesso ao catálogo de cursos, programas, notas, avaliações, e preenchimentos de feedbacks e muito mais. Saiba mais sobre o Sistema LMS usado por mais de um milhão de alunos anualmente no site www.webaula.com.br. WebAula. Educação sem fronteiras. Tem, a revista do empresário, lança neste mês uma edição especial para as mães. Saúde, cultura, esporte, responsabilidade social, política, tecnologia, lazer, negócios e Elba Ramalho. Fiquem de olho na revista Tendências e Negócios. Vocês podem checar as novidades sobre o programa, a revista e muito mais no portal www.tendenciasenegocios.com.br. Confiram. Música 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 Legenda Adriana Zanotto